O Parlamento grego votou esta quarta-feira quase por unanimidade o levantamento da imunidade parlamentar do líder do Arora Dourada. Detido desde setembro ao lado de outros dirigentes do partido de extrema-direita, Nikos Mikhail Oliakos pôde voltar por alguns momentos ao Parlamento, onde perante a votação uma vez mais defendeu uma Grécia nacionalista. Eu sou um nacionalista determinado e um orgulhoso membro do Arora Dourada. Vocês não vão conseguir submeter a minha alma, façam o que fizerem. E ainda vos digo mais, pelos meus ideais, estou pronto para ir para a prisão. Estou até pronto a morrer por eles. Deus ratificou a libertação da Grécia e Deus não vai recuar agora. Tenha este mesmo Deus misericórdia por vós, porque do povo grego não a terão. As palavras deste deputado de Arora Dourada vão de encontro às protestos dos apoiantes do partido de extrema-direita que se concentraram esta quarta-feira à porta do Parlamento, onde foi aprovado o levantamento da imunidade de Nikos Mikhail Oliakos. Os nacionalistas, contudo, mantêm-se fortes na Grécia, como nos conta o correspondente Euronews em Atenas. Apesar das acusações de atividades criminosas, nas recentes eleições para o Parlamento Europeu, a Arora Dourada surgiu como a terceira força política da Grécia, reforçado pelos votos dos eleitores que estão saturados da austeridade dos últimos quatro anos. Onde está a quarta-feira, está a quarta-feira. Apoi a Atenas, para o Euronews, estámã, desigianniseis.